Olá meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é Letícia do canal da Lety e hoje estou trazendo uma nova série muito legal para vocês, tenho certeza que vocês vão adorar, então já vão deixando aí embaixo nos comentários se vocês querem a continuação. Esse aqui é o papai rex e ele está ansioso pela chegada do seu filhote, o tiranossauro rex galáctico. Vai, sai deste ovo, não aguento mais ficar aqui dentro. Ai nossa, finalmente consegui sair. Oi pai, nossa pai, como você é grande, tudo bem com você pai? Nossa, eu estava super ansioso para poder chocar logo e ver você pai. Pai, cadê a minha mãe? Eu não tenho mãe pai, mas como assim? Só é você aqui? Pelo que eu estou percebendo, só estou vendo você aqui pai. Pai, pai, eu me sinto tão diferente assim, não sei. Nossa, o meu filhote é um tiranossauro galáctico. Meu Deus do céu, o meu filhote é poderoso. Fiquei muito feliz, filhote. Você é poderoso, é o primeiro tiranossauro galáctico que eu vejo. Filho, sua mãe não é viva, filho. Sua mãe morreu há muito tempo, deixou esse ovo aqui para eu poder cuidar. Mas o importante é que eu vou lhe proteger e vou cuidar de você. Mas agora eu fiquei muito feliz, filho. Você é um tiranossauro galáctico. Você não percebe o tão poderoso você é. Você é quase imortal, filho. Nossa, eu fiquei muito feliz. O pequeno tiranossauro galáctico ficou ainda mais feliz quando ouviu isso do seu pai. Pois ele é quase imortal mesmo. Ele é muito poderoso, só que ainda não conhece os seus poderes. Sério, pai? Eu sou o tiranossauro galáctico? Meu Deus! Ai, agora eu fiquei mais ansioso ainda para poder sair para caçar e conhecer os meus poderes, pai. Nossa, eu sou quase imortal, então eu posso lutar com qualquer criatura, independente do tamanho e do poder dela, pai. Nossa, pai, eu posso proteger você de qualquer coisa. Então eu posso, na verdade, caçar o meu próprio alimento. Eu vou tentar caçar aquela Carbonemis ali. Quero ver o tão poderoso que eu sou. Pera aí, pai, que eu volto. Pera aí. Ah, sua Carbonemis, você vai ser o meu primeiro alvo para poder testar os meus poderes. Quero saber se eu sou mesmo muito forte. Vem cá, Carbonemis, não fuja não. Quero ver se você vai morrer na minha primeira bocanhada. Um, dois, três e... Tome! Olha! Nossa! Olha para isso! O meu poder está fazendo a Carbonemis pegar fogo, pai. Eu sou o Tiranossauro Galáctico mesmo. Mas pera aí. Com três alvo canhadas, eu consegui acabar com a Carbonemis, pai. Então eu sou muito poderoso mesmo. E eu não cansei nem um pouco. Não fiquei fadigado e nem nada, pai. Ah, pai. Então você não precisa me ensinar a caçar, pai. Eu já sei já, o meu poder, ele é mais fácil do que me ensinar a caçar. Não, filho. Todo pai precisa ensinar o seu filhote a caçar. Independente dele ser muito poderoso ou não. Você tem que ter as suas habilidades para caçar. Não fica dependendo somente dos seus poderes, filho. Então eu quero que você me acompanhe, pois eu vou lhe ensinar a caçar. Independente de você ser forte ou não. E o filhote começou a zombar do seu pai, só porque é poderoso. Pai, pra te falar a verdade, quem precisa de proteção aqui é você, pai. E eu vou ser o seu protetor, pai. Devia ser ao contrário. Por você ser o meu pai, você devia ser o meu protetor. Mas já que você insiste em querer me ensinar a caçar, tudo bem. Vá na frente que eu vou lhe acompanhando. Tudo bem, filho. Me acompanhe. Não precisa ficar charlando com a minha cara só porque você é poderoso. Você precisa de mim, sim. Você ainda é muito inexperiente e tem muita coisa que você precisa aprender, filho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Olha, por aqui eu não estou vendo nada para começarmos a sua caçada. Vamos. Venha, filho. Me acompanhe. Eu vou na frente e você vai atrás. Está vendo? Uma coisa que você não sabe ainda é andar rápido. Você precisa andar rápido, filhote. Venha, me acompanhe. Você precisa ser mais rápido. Vai que alguma criatura esteja lhe perseguindo. Você precisa ser muito mais rápido. Você precisa correr muito. Olha onde tem uma casinha aqui. Filho, estou vendo algumas carbonemes aqui, mas eu sei que você já sabe caçar carbonemes. Quero ver se eu consigo encontrar traites. Pai, pera aí, pai. Deixa que eu caço meu alimento, pai. Para, isso está ficando feio. Olha o Parasaurolophus. Provavelmente o Parasaurolophus deve ser uma das criaturas mais fáceis de caçar. E, Tommy, olha. Nossa, chega a esquenta. Ele ficou lerdo, muito lerdo. E aí vem ele, vem ele, vem ele. Não, ele está fugindo, pai. Minha comida está fugindo, pai. Ataca ele, pai. Vai. Ah, pai. Só porque eu pedi para você não caçar minha comida, você está fazendo isso, pai? Está me... Volte aqui, seu... Tome aqui, seu Parasauro. Você está atirando com a minha cara, cara. Cara, cara. Volte aqui. Eu sou o Tiranossauro Galáctico. Volta aqui. Ah, esquece. Pai, é o que você está rindo, pai? Só porque eu não consegui. É meu ladrãozinho, pai. Não, pai. Não deixa, não. Aê. O ladrão. Pai, não vale, pai. Eu achei muito engraçado, filhote. Está vendo? Você pode ser o Tiranossauro Galáctico, mas você ainda não tem muitas habilidades. Tem detalhes que você precisa aprender, filhote. Filhote. Eu achei engraçado que você queria ser um adulto, praticamente. Você quer caçar os seus alimentos sozinho e acabou que deixou o alvo mais fácil de caçar, que é o Parasauro Lofos, fugir. Tá vendo, filho? Não é sempre assim. Pai, um Tiranossauro Rex corrupto, pai. Pai, ele está vindo na nossa direção, pai. Ele é muito feio, pai. Parece que ele é deformado, contaminoso. Pai, e agora, pai? O que vamos fazer? Ele está vindo na nossa direção. Parece que ele está querendo nos fazer alguma coisa, pai. Pai, pai. Ele é forte, pai. É, filho. Os corruptos são fortes, sim. Eles têm uma força que não compara a nós Tiranossauro Rex comuns. Você é apenas um filhote e eu não vou deixar você atravessar. Saia daqui, seu corrupto Rex. O que você quer de nós? Então quer dizer que o seu filhote me chamou de feio e deformado. Ele não sabe que eu posso ser feio e deformado. Mas eu sou um forte o suficiente para acabar com vocês. Pai, pai, se afasta desse corrupto, pai. Cuidado, pai. Ele é forte mesmo. Ele pode contaminar você e querer te matar, pai. Eu nunca iria me perdoar. Eu não sei nem o que eu sou capaz de fazer esse corrupto te machucar, pai. Sai daí, pai. Vamos embora. Eu acho melhor você se afastar de nós, corrupto Rex. Eu acho melhor. Eu não vou deixar você machucar o meu filho. Não vou mesmo. Não seja por isso, Rex. Eu mesmo dou um jeitinho em você. Tome aqui. Então, o pequeno tiranossauro galáctico viu seu pai apanhando do corrupto Rex e decidiu agir. Ele é apenas um filhote, só que ele é extremamente forte. Ele não aguentou ver o seu pai muito, muito apanhando ali. E ele decidiu ir lutar contra o corrupto Rex. Ah, seu corrupto Rex. Você machucou meu pai. Pai, saia daqui, pai. Eu vou acabar com esse corrupto Rex. Sai fora, seu corrupto Rex. Pai, pode deixar, pai. Ele estava te machucando, pai. Não. Saia, seu corrupto Rex. Ai, nossa. Você é forte mesmo. Mas eu sou o tiranossauro galáctico. Venha pra cá. Não adianta você forçar e querer tentar machucar o meu pai. Eu não vou deixar. Venha, seu galáctico Rex. Tome que o seu... Tome. Eu sou extremamente forte. Consegui, pai. Pai. Olha pra isso, pai. Eu consegui acabar com o corrupto Rex. Pai, você está bem? Eu não aguentei, pai. Eu nem ia enfrentar este corrupto Rex. Mas quando eu vi ele te machucando, pai, eu não aguentei, pai. Eu tive que vir te salvar. Você está bem? Nossa, filho, você conseguiu acabar com o corrupto Rex. Você me salvou, filho. Você não salvou o tiranossauro galáctico. Nossa, filho, você é extremamente forte. Eu tenho até medo de algum obelisco querer levar você para outro lugar. Para os lugares das criaturas mais fortes e me separar de você, filho. Não, filho. Isso não pode acontecer. Pois é, isso pode acontecer. O tiranossauro galáctico pode ser levado pelo um obelisco para o lugar onde tem as criaturas extremamente fortes. Será que ele vai ser afastado do seu pai? Ele não quer. O que será que vai acontecer no próximo episódio? Deixe aí embaixo nos comentários se vocês querem continuação. Se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. E vamos juntos chegar aos 100 mil inscritos. Confiram as playlists aí no final do vídeo, na tela final. Então, até as próximas. E beijos!